Oi minhas flores, como vocês estão? Bom, e você meus príncipes encantados, como estão? Tudo bem? Eu aqui estou com a mesma roupa, com os mesmos cabelos, até com o lacinho aqui Lacinho não, como é que chama isso aqui? É, trança né? Trancinha, mas não é da cor do meu cabelo, ela é mais louro, é mais escuro Mas, com a mesma cara, mas não é o mesmo vídeo É outro vídeo diferente, e um vídeo super especial que eu adoro fazer E vou fazer muito mais, porque eu quero ajudar gente demais da conta Porque eu renasci pra essa vida do Youtube E quero ajudar todo mundo a crescer junto comigo Vambora? Vão? Então vamos indicar canais Hoje é a minha segunda indicação de canais E agora todo mês vai ter indicações de canais, tá gente? Quem não está nessa listinha aqui, não se preocupe Vai estar nas outras listas que eu fizer, tá? Essa é a segunda listinha, uma foi só 5 canais Essa daqui eu acho que são os 17 canais que eu indiquei Mas, não se preocupe se você não está nessa Não é porque eu goste menos de você Você com certeza vai estar nas outras Talvez é porque essas precisam mais de uma ajudinha assim, imediata e tudo Mas, não é porque vocês não estão no meu coração Todas vocês vão ser indicadas aqui no meu canal, tá? E eu quero que todas vocês cresçam junto comigo Vamos lá nas indicações? Vamos ver quem eu indiquei? Vamos lá, a primeira é a Lina e a Ana Júlia Rezende Beijo minhas lindas Essas duas são umas lindas É mãe e filha Eu amo assistir os vídeos dela A Lina, ela tem um espírito assim maravilhoso Uma luz tremenda A Ana Júlia é um doce É uma meiguinha Uma coisa mais linda do mundo E eu amo assistir os vídeos dela Por isso eu estou indicando Porque elas merecem muito, 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 muito mais inscritos que ela tem O segundo é a Rosela New Art A Rosela faz cada New Art em unhas Cada uma maravilhosa Vocês precisam ver Eu vi o vídeo dela passado, uma resenha Antes desse vídeo, teve um vídeo falando sobre as unhas da Frozen Ela fez umas unhas maravilhosas da Frozen Eu fiquei encantada, encantada E eu não perco os vídeos dela A Rosela é uma amiga querida que eu tenho aqui Beijos minha flor Terceira é as molecas A Vivitraque e a Sutraque Gente, essas duas eu não tenho o que falar delas Porque são luz na minha vida É uma coisa que veio desde que eu comecei o canal São minhas amigas São confidentes São pessoas que eu amo de paixão E sempre estarei indicando elas aqui Tá bom? Porque elas merecem Porque elas são cheias de luz Porque elas são de Deus E eu amo pessoas assim com cheirinho de Deus Beijo Su, beijo Vivi Amo vocês minhas lindas É a quarta Um só não basta da Cris Lima A Cris Lima também é uma fofa É uma amiga constante que eu tenho aqui Essas todas que eu estou falando aqui São amigas constantes que eu tenho no canal E a Vivi A Cris Ela é um amor de pessoas E sempre tá comentando nos meus vídeos Eu sempre tô indo nos vídeos dela também Tem hora que eu dou uma sumidinha Porque com os inscritos que já tá Graças a Deus Não tá dando pra ir em todos os canais Assim direto Gente, não tá dando Tem hora que eu vejo Mas não comento Porque não dá pra comentar Mas relevem Assim, eu vou compartilhar Quando eu estiver compartilhando Vocês podem saber Que eu estou vendo o vídeo Que eu estou ajudando vocês, tá? É... E a Cris é um doce de pessoa Eu tinha que vir aqui e indicá-la Vão lá no canal Ó, e todos os canais vão estar linkados aqui Para vocês irem lá ver, tá? Todos vão estar linkados aqui É... É... A quinta é a Cristina... Cristina Célia Souza É uma portuguesa linda Querida Uma cantora maravilhosa Ela faz coisas de casa Ela faz... É... Bichoterias que eu amo Que eu amo de paixão Ela faz... É... Ela costura cada coisa mais linda Uma bolsinha Eu favoritei o vídeo dela É... No meu canal Pra mim aprender a passar a passar a bolsinha Pra mim fazer a bolsinha A bolsinha de balé e tal Mas eu quero pra outras coisas, sabe? Mas ficou linda E eu vou fazer cada bolsinha E vou pôr no Instagram Pra vocês verem É a Cristina Célia Souza, tá? Vão no canal dela Eu vou deixar linkado aqui Vocês vão amar os vídeos dela Ela é linda De luz Cheirinho de Deus também Viu, Cris? Grande beijo pra você, minha querida A outra É a Cintia Beauty É a minha amiga Linda, querida Mulher abençoada Gente Ou mulher abençoada Mulher cheia de luz Cheia de caráter Sabe? Íntegra Então Eu amo a Cintia Eu amo Porque Todas as coisas Que eu tô passando Por problemas Ou por diversão Ou por alegria Ou por tristeza Ela está presente em minha vida Então Obrigada, minha amiga Cintia Por sempre estar comigo Muito obrigada mesmo Você é um amor de pessoa Você é uma luz divina E você tem cheirinho de Deus também Minha flor Muito, mas muito mesmo Grande beijo Vou deixar linkado o canal dela aqui Pra vocês irem E se inscreverem Porque ela é um doce de pessoa A outra Sétima É Carolina White Gente Você quer ver rir? É ir no vídeo da Carolina White Ela faz resenhas Ela faz tudo Ela deixa De soltar Uma dela E eu Amo os vídeos Da Carolina Porque eu amo Vídeos espontâneos Eu amo vídeos Que dá lezeira Que a gente fala Coisa errada mesmo Ou que a gente Solta uma lá E deixa no vídeo Eu amo vídeo assim E a Carolina É igual a eu Ela É desse jeito E eu amo Os vídeos dela Ela mora nos Estados Unidos Tem um canal E é maravilhoso Vão lá gente Assistam Que vocês vão amar Carolina White Vou deixar o link dela Aqui embaixo Pra vocês verem Tá A outra É a Virginia Santana Uma abençoada Também Uma linda Uma amiga Carinhosa É a coisa mais linda Do mundo Essa minha amiga Tem vídeos de tudo Ela fez um vídeo De transição do cabelo Ela faz vídeos de cabelo De tag De tudo Eu amo Beijo Virginia Tá linkada aqui Vão e conheçam o canal dela Vocês vão amar A Nona É a Idelma Ferreira Ô pessoa de luz Ô pessoa maravilhosa E com cheirinho de Deus Também É uma pessoa maravilhosa Que entrou na minha vida E que está aqui Comigo Sempre está E ela dá recadinho de Deus Ela faz Comidas Que ela mexe Com esses negócios De gastronomia E tudo E faz um monte de coisa O canal dela É super diversificado Vocês vão amar a Idelma Vocês vão amar Tá Vão lá e se inscrevam No canal dela Beijo Minha linda Fique com Deus A Olives Neires A Olives Neires É uma gracinha É uma pessoa doce É uma pessoa Cheia de vida As edições dela São lindas Os vídeos dela Cada um mais lindo Que o outro Vocês vão adorar Além dela ser linda Tanto por dentro Como por fora Ela é uma luz mesmo E sempre está aqui Nos meus vídeos E sempre eu estou lá Quando eu posso Eu corro pra lá Assistir um vídeo dela Porque eu amo demais Beijo Minha linda Querida amiga Fique com Deus Eu vou deixar aqui O link dela Pra vocês irem lá E se inscreverem E verem os vídeos dela Tá Eu tenho certeza Que todas essas Vão retribuir Tá A outra É a Taciana Mara Ô minha amiga Linda Querida Não falei que eu ia Te indicar No próximo vídeo É Você mesmo É uma linda É uma pessoa Que está sempre comigo Gente Você quer ver É na hora Que eu explodo No Facebook É na hora Que eu vou No estresse É na hora Que eu xingo Deus e todo mundo Que ela começa a rir Ou é na hora Que eu estou depressiva Ou é na hora Que eu estou alegre Rindo e espontânea Ela está presente Na minha vida Nos meus comentários Então não deixar Eu não podia deixar De indicá-la É um doce É uma pessoa maravilhosa É uma luz Tem cheirinho de Deus Tem cheirinho de Deus Beijo Minha Taci linda Te amo Minha amiga O outro É A Fanelli Brito A Fanelli Brito É uma pessoa maravilhosa Mora aqui em Belo Horizonte A gente nunca se encontrou Fafá Vamos nos encontrar As meninas aqui de Belo Vamos fazer um encontrinho Eu estou doida Para fazer um encontrinho Então a gente se encontrar Para bater papo Para abraçar uma outra Para estar perto E a gente nunca tem Tempo de estar assim Mas nós vamos ter A Fanelli Brito É uma pessoa maravilhosa Vocês tem que ir No canal dela Ela faz resenha Ela faz os top 5 batons Ela faz comprinha Ela faz tags Ela é maravilhosa Vão E se inscrevam No canal dela Tá gente Vão Todas que eu indiquei Por favor Eu tenho certeza Que todas elas Vão retribuir O carinho de vocês Beijos Fá Um beijo No seu coração Minha flor É Décima quarta É a Raquel Herrera Raquel Herrera A arte da vida Gente Ela faz cada coisa Mais linda Do que a outra Eu fico apaixonada Com as coisas Que ela faz Que eu fico Doida apaixonada Sabe Com as coisas Que ela faz Porque ela faz Cada coisa E é VA Cada coisa mais linda As mãos dela São de fada Porque eu não sei Como Que sai tanta Coisa linda De tão pouca Coisa que ela usa Sai cada coisa Maravilhosa Vão no canal dela Para vocês verem Como que é As coisas Que ela faz Lembrancinho De aniversário De páscoa De casamento Mas cada coisa Maravilhosa Maravilhosa Vou linkar O canal dela aqui E eu tenho certeza Que vocês vão lá E ela também Vai retribuir A Raquel Herrera A É A décima quinta É a FGB My Way FGB My Way Acho que é assim Né amiga Eu acho que é a Fernanda Fernanda ou Fabiana Me fale aí Fernanda ou Fabiana Que eu não sei Eu fico nervosa Porque quando coloca Nome de canal assim A gente fica A gente esquece O nome da amiga E ela é minha amiga De paixão É uma pessoa simples Ela pode comprar As coisas boas Ela mostra cada coisa Maravilhosa Mas ela vem no meu canal Eu mostrando Fenza Eu mostrando Jasmine E ela faz cada comentário Maravilhoso no meu canal Então são pessoas assim Que a gente vê Que são humildes de coração Que tem um coração puro Que tem um coração bom Que vale a pena ter Conosco no canal Que vale a pena Ter como amiga Tá? É FB FGB My way Eu vou deixar aqui O canal dela E vocês vão lá E vejam Os vídeos dela Tem cada vídeo Lindo Tem cada vídeo De comprinha De tag De favoritos Nossa Cada coisa maravilhosa Que tem lá Eu fico babando Nas coisas dela A A décima sexta É a Mavelori Mavelori É uma pessoa Que tá explodindo Assim ó Tá renascendo Também Igual eu falei Que eu tô Renasci A Ma também Está renascendo Porque Ela tá fazendo Vídeos maravilhosos Ela é atriz De teatro E Ela tá fazendo Coisa que ela gosta Como ser atriz Né? No vídeo Sendo atriz Nos vídeos E os vídeos dela Estão maravilhosos Vale a pena E conhecer A Mavelori Ela é maravilhosa E uma amiga E tanto Uma amiga Que está presente Na minha vida Sempre 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 Tá? É... A outra É A Fran Lima A Fran Lima É uma amiga Minha maravilhosa Também Que chegou É... Tem muito tempo Pro meu canal Tem muito tempo Que a Fran É do meu canal E eu também Sou do canal dela Mas a gente afastou um pouquinho Por causa do corre-corre da vida E do YouTube E eu dei uma paradinha E tal E voltei E nós Voltamos agora E é um doce de pessoa É uma amiga muito querida Muito abençoada Que eu gosto demais E eu quero vê-la crescer Muito, muito, muito E muito Tá Fran? Porque seu canal Vai bombar Minha linda Seu canal Vai crescer Cada dia mais Você é merecedora Que cresça E você é merecedora De muitos e muitos E muitos mais inscritos Tá? Conte comigo sempre Pro que deve é Tá bom? E a última E não mais Não menos importante E não mais importante Também É a Viviane de Araújo França É uma amiga maravilhosa Que eu tenho Linda, querida Maravilhosa E eu amo Ela de paixão Amo, amo, amo Amo, amo, amo De paixão Ela faz também New Artes nas unhas New Artes New Artes Lógica nas unhas Né, gente? Eu tinha que dar O meu O meu Soltar minha pérola Logo no final do vídeo Né? Mas a Vivi É a coisa mais linda Do mundo Vocês vão adorar O canal dela Ela mexe com tudo Ela faz tag Também ela faz resenha Ela faz um monte de coisa E vocês vão amar Vou deixar o canal dela aqui E vocês vão lá E se inscrevam Porque Todas vão retribuir Tá bom? Hoje eu só que tô Com a minha mão Beijo, minhas lindas Fiquem com Deus Meus príncipes também Deu joinha no meu vídeo Se gostaram E favorecem o meu vídeo Se inscrevam no meu canal Quem estiver vendo agora Sejam muito bem-vindas E bem-vindos Vocês todos serão muito bem-vindos Eu vou adorar ter todos vocês aqui Beijo grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau